O Colégio Politécnico da UFSM conquistou mais uma vez a posição de melhor escola do Rio Grande do Sul no ranking que avalia o desempenho de estudantes do terceiro ano do ensino médio no Enem. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e apresenta o colégio como o primeiro lugar no estado e 36º no ranking do país. A média do Politécnico entre as áreas do conhecimento foi de 778,7 em Matemática, 650,33 em Ciências Humanas, 627,91 em Linguagens e 627,48 em Ciências da Natureza. Já nas provas objetivas, a média alcançou 670,95 e 889,9 na Redação. O Colégio Politécnico tem o privilégio de ter uma equipe de professores e servidores técnico-administrativos muito qualificados e que faz a diferença na hora que você trabalha com o ensino. As pessoas se dedicam, fazem o seu trabalho com muito afinco e, por outro lado, também temos alunos muito motivados e que buscam realmente um ensino de qualidade e se esforçam para que isso aconteça. O Colégio Politécnico O Colégio Politécnico